A maldição, a doença, a enfermidade, tudo que um prestava, ele pegou sobre ele. E ele agora está dando para o homem a sua vida. Está dando para o homem que o perdão, a misericórdia, o amor, a salvação, a vida eterna. Isso é aliança. No Antigo Testamento, a aliança é belite. É uma aliança que exige igual satisfação. Se eu te dou uma coisa, você me dá a mesma coisa. Por isso Abraão, eu te dou meu filho e ele disse, Deus me dá o seu filho. Tudo que um dava, o outro tinha que dar. No Novo Testamento, a aliança é diatique. Significa, eu dou tudo de bom que eu tenho. Mas eu pego de volta, não a mesma coisa, eu pego tudo que não presta. Veja só, é desigual. Diferente. A nova aliança, Jesus nos dá tudo de bom, salvação, amor, perdão, vida eterna. Mas o que ele pega? O que nós temos para dar para ele? Nós temos pecado, maldição, doença, enfermidade, tudo que um presta. Então ele pega sobre ele isso e ele vai morrer a nossa morte. Morte de cruz, onde nós tínhamos que estar. Nós ofendemos nosso Pai, nós merecimos morrer na cruz. Mas ele morre a nossa morte. É preciso muito amor. É preciso muita misericórdia. É preciso graça. E Jesus, então, leva sobre ele tudo de ruim nosso. Morre a nossa morte na cruz. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, é oferecido em nosso lugar. Tópico 2. A reconciliação mediante o sacrifício do Cordeiro. O sacrifício de Jesus nos reconciliou com Deus. O sacrifício de Jesus Cristo foi o único e definitivo para a nossa reconciliação com Deus. Efésios 2,16. Jesus, o Cordeiro de Deus, é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12,2. Então estávamos afastados de Deus devido ao pecado. Estávamos na condenação eterna. Éramos filhos da ira. Estávamos brigados, separados de Deus. Vivíamos em nossas ofensas e delitos. Veja só. Então era preciso o sacrifício de Jesus. Para que Deus se reconciliasse conosco e nós com Deus. Através de Jesus. Então houve uma ligação aí. Entre nós e Deus. Porque a barreira do pecado foi retirada. Se Jesus não tivesse morrido por nós, era impossível nós sermos salvos, sermos perdoados, enxergarmos a Deus. Existia a barreira separando nós de Deus. Deus de nós. A barreira chamada pecado. Jesus é quem retirou essa barreira. Pegou esse pecado sobre ele. Morreu em nosso lugar. Então Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o autor por quê? Porque ele é Deus. Deus criou o projeto da salvação. O projeto da redenção do homem. E aí estava Jesus. Ele é o consumador por quê? Ele veio executar esse plano. Não adiantava só fazer. Você quer fazer uma casa? Não adianta só fazer o projeto. Tem que executar o projeto. Tem que colocar o tijolo em cima do tijolo. Colocar o telhado. Fazer tudo. Executar. Então Jesus é o quê? O consumador. Porque ele executou o plano. Ele que veio dar vida por nós. Morrendo em nosso lugar. Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Acreditamos que ele morreu e que ressuscitou. Está vivo para sempre. Então ele é o autor e o consumador dessa fé que nós temos que um dia. Deus enviou o seu próprio filho para nascer como homem na terra. E um dia ele pegou os nossos pecados, maldições, doenças, enfermidades sobre ele. Morreu em nosso lugar. Ressuscitou. Está vivo para sempre. Então nós somos salvos. Topo 3. A justificação mediante o cordeiro de Deus. Jesus, o cordeiro de Deus, assumiu o castigo que era nosso. Ele tomou sobre si a nossa condenação. Na cruz, Cristo cumpriu a nossa pena, justificando-nos perante o Pai. Ele nos libertou da lei do pecado. Uma vez livres e justificados pela fé, temos paz com Deus. Romano 5.1 Então a justificação. Olha só. No Antigo Testamento, o que diz a Bíblia? Abraão foi justificado diante de Deus pela fé que ele teve em Deus. No Novo Testamento, nós somos justificados. Por quê? Acreditamos que Jesus levou sobre ele nossos pecados, enfermidades, maldições, doenças, tudo de ruim. Morreu em nosso lugar naquela cruz, mas ele ressuscitou e está vivo. Então nós somos justificados por essa fé. Então se nós fomos declarados justos, nós temos agora paz com Deus, comunhão com Deus. Não por nosso mérito, mas pelo que Jesus fez por nós. Nós só temos que acreditar nisso. A conclusão aí diz, creia que Deus provei todas as nossas necessidades, em qualquer hora e lugar. Desde que estejamos dispostos a reconhecer sua soberania e suprema vontade. Aprendemos com Abraão que é perfeitamente possível viver uma vida em consonância com as exigências divinas. Então através da vida de Abraão, a fé de Abraão, nós podemos aprender muito. Podemos aprender que nós passamos durante a nossa vida por várias coisas que são difíceis. São as aflições, as tentações, as provações. Nós estamos passando por várias coisas, mas Deus está conosco todo o tempo. E Ele vai nos levando, nos guiando para o caminho certo que é Jesus. Temos que aprender então sempre a confiar nesse Deus da provisão. Ele provê tudo o que é necessário para que nós possamos seguir avante. Estar sempre com Ele e um dia morarmos para sempre com Ele. Então Ele vai nos guiando. Nós temos que apenas enxergar isso em toda a nossa caminhada. Temos que enxergar, Deus está aí, Deus está ajeitando, arrumando, nos guiando para o rumo certo. É só confiar. Então confiemos em Deus, acreditemos. Deus proverá para nós aquilo que nós necessitarmos durante a nossa caminhada cristã. Crendo sempre que Jesus morreu em nosso lugar, mas Ele ressuscitou. Está vivo para todos sempre. E um dia nós estaremos para sempre com Ele, morando na Nova Jerusalém, a cidade celestial. Glória a Deus. Aleluia. Você que está nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo, é a sua oportunidade agora de você começar uma vida nova com Deus. Deus está oferecendo a você a oportunidade de ser perdoado, de ser salvo, de morar também no céu para sempre com o Senhor. O que você precisa fazer? Só isso. Acreditar. Jesus tomou sobre Ele nossos pecados, maldições, infernidades, doenças, tudo que não prestaram. E levou naquela cruz. Ele morreu em nossa morte. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ser perdoados, sermos salvos. Acredite nisso, mas acredite que Deus também o ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou, Ele está vivo para sempre. Se você crer nisso agora, você é salvo agora. É isso que está escrito na Palavra de Deus em Romanos, capítulo 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou de todos os mortos, serás salvo. Olha aí. É salvo na mesma hora. É justificado diante de Deus. Então acredite nisso. E receba agora a salvação. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que ouviram a tua palavra. E creram, Senhor, na tua palavra. Que ouviram sobre o Senhor, o seu plano de redenção, o seu plano de salvação. E creram nesse plano. E eles acreditaram que Jesus morreu por eles, no lugar deles. E ressuscitou, está vivo. Perdoa agora, Senhor, os seus pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor. Em nome de Jesus, ministramos sobre eles tua salvação, teu perdão, tua cura, teu milagre. Em nome de Jesus. Te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queremos avisar a todos que esse mês de novembro nós não temos nada marcado ainda. E no mês de dezembro só temos duas coisas marcadas aí. Duas agendas marcadas. E para o ano que vem não temos nada ainda marcado. Estamos esperando os irmãos entrarem em contato conosco. Tenha fé em Deus. Acredite em Deus. Deus faz tremendos milagres. Jesus tem curado mais de cem pessoas toda semana onde nós temos ido. Jesus tem batizado o Espírito Santo. Tem salvado muitas almas. Tem libertado muitas pessoas. Acredite nisso. Nos convide. Queremos estar aí. Queremos ajudar aí. Imagine aí cem pessoas curadas na sua igreja. Cem pessoas gastam por volta de quarenta mil reais por mês de remédios e médicos. Esse dinheiro deveria estar indo para a igreja fazer a obra de Deus. Mas está indo para as farmácias e para os médicos. Veja só. Dê uma chance para Deus abençoar aí a sua igreja. Nos convide. Aproveite. Deus está me usando de maneira tremenda. Não é porque eu mereço. É porque Ele quer abençoar o seu povo. É porque está difícil achar alguém que queira ser usado por Deus. Deus quer demonstrar o seu amor, a sua misericórdia. Deus quer ajudar. Aí as doenças se multiplicando cada dia mais. As pessoas cada dia mais nas filas. Passando dificuldades, sofrendo dores. E você pode ajudar. Ajude. Você sabe que existe alguém que Deus está usando e pode levar até aí a sua igreja. Por que você não faz isso? Ajude. Ajude as pessoas. Tenha amor pelas pessoas. Tenha misericórdia. Veja o sofrimento que essas pessoas estão passando. Nós não vamos aí levar eu para curar ninguém. Mas é Jesus. É a presença. É de Deus. Acredite nisso. Imagine. As pessoas iam de longe. Até Pedro. Maravilha ali para ser fradas. A Bíblia diz que as pessoas eram colocadas até no caminho onde Pedro passava e a sombra batia na pessoa e a pessoa era curada. Imagine. É bíblico isso. Ninguém estava ali adorando Pedro, não. Ninguém estava adorando Paulo, não. É bíblico isso. Deus usa as pessoas. Você precisa levar as pessoas em doentes e enfermas até onde existe uma pessoa que Deus está usando. Isso é bíblico. Não tem nada a ver com a idola fria isso, não. Então tome cuidado. Deus pode cobrar de você porque você não está correspondendo ao amor de Deus. Você não está amando as pessoas. Então nós estamos à disposição dos irmãos. Nos convide. Nós estaremos aí ajudando, orando por essas pessoas. Nós vamos passar agora a nossa agenda para você. E você vai ver que eu só tenho pouquíssima coisa marcada ainda para esse ano. Por incrível que pareça. As igrejas não estão investindo em educação. Mas você seja diferente. Anime. Deus vai te ajudar. Deus vai te abençoar se você quiser abençoar o povo de Deus. Então o nosso próximo evento aí, que estaremos, é dia 3 e 4 do mês 12, no mês de dezembro. Nós estaremos aí em Paracambi, no Rio de Janeiro. Simpósio de BD Evangelismo. Pastor Presidente Ernesto. Pastor Congregacional Denilson. Responsável por Missões do Valmi. Bairro Lages. Rua Romeu Natal, 1027. E o tema aí será Marcos 6, 12. Saíram eles. Depois, dias 10 e 11 do mês 12. 10 e 11 de dezembro, estaremos em São Paulo. Congresso de EBD. E resumo do trimestre aí. Assembleia de Deus. Perus. Vila Santa Maria. Esteja aí conosco. Então marque conosco. Temos aí todo o fim de ano vago aí. Mês de novembro, dezembro, quase todo. Então marque conosco. Nós estaremos aí na sua igreja. Também o ano que vem. Marque uma data. Estaremos aí com você. Temos aí o ano inteiro. Só uma coisa marcada até agora. Então nos convide. E nós estaremos aí participando. E você vai ver a mudança que Deus vai fazer da sua igreja.